Fala meus amigos do Lupo Infinito, eu sou o Júnior da NET e estou aqui no canal hoje pra falar de lançamento da Huawei. Eu já tô com ela aqui no braço, é a pulseira inteligente Huawei Band 7, já tô usando e vou falar a minha experiência pra vocês. Roda a vinheta. Não sei se perceberam, mas eu não falei de unboxing antes da vinheta. Não falei, vamos tirar da caixa hoje porque se o produto tá no meu braço, quer dizer que ele já saiu da caixa, né? Então não vai ter unboxing nesse vídeo, mas teve unboxing na live que nós fizemos juntos com a Huawei. Então no dia 2 de agosto, última terça-feira aí, nós fizemos um videozinho, quer dizer, uma live ali que a gente tirou da caixa, testou, muitas coisas aconteceram. Então, por favor, assistam a live. O link está na descrição ou em algum card aqui na tela. E aquele negócio? Não vai ter unboxing, mas eu vou comentar sim o que vem na caixa só pra mostrar pra vocês, porque essa informação, ela é muito útil. Como eu disse, já tô usando aqui, vocês viram que tá inclusive com a Always On Display, a tela sempre ativa, sempre ligada. Tá aqui, tá bonitão, tá legal. A gente teve aqui experiências também com a versão anterior, a Huawei Band 6. Tem vídeo aqui no canal também. Então vamos comentar um pouquinho da evolução aí de uma versão pra outra e também algumas novidades. Vamos passar rapidamente aqui pela caixa? Não vou ser sommelier nem nada, já quero mostrar o verso aqui da caixa pra comentar algumas funções importantes aqui da Huawei Band 7. Então a gente tem aqui a questão da espessura. Olha lá, 9.99 milímetros, que ela é super fina. Essa é uma novidade desse modelo aqui, que faz questão de tirar do braço pra mostrar isso. por quê? Ela é mais fina que a versão anterior. O que isso quer dizer? Menos de 10 milímetros quer dizer que ela tem menos de 1 centímetro. Tudo bem que bateu na trave, né? 9.99. Mas é menos de 1 centímetro de espessura, então realmente ela é fininha e é super levinha. Então realmente não vai te incomodar. Eu sei que tem gente que, por exemplo, não gosta de dormir com relógios inteligentes à noite pra se medir o sono. Eu mesmo sou uma pessoa que o relógio em si me incomoda um pouco. Mas uma pulseira assim levinha, pequenininha, não me incomoda. Então ponto positivo. Vou deixar ela aqui, daqui a pouco a gente volta aqui. Agora voltando aqui pra caixa, a gente tem aqui mais informações que a tela tem 1.47 polegadas. É uma tela que tem full view display. É uma tela que também é maior. Então outra diferença comparada... Ó, vou ligar a tela aqui, ó. Ah, ele quer fazer uma atualização. Pera aí que eu vou sair daqui. Aqui, vamos lá. Essa tela aqui tem 1.47 polegada. Ou seja, ela é maior do que a versão anterior. Outro ponto positivo aí. Outra diferença. É 40% maior que tem esse sistema que eles chamam de full view. Que ela tem um bom aproveitamento de tela. Lembrando que a tela é AMOLED. Então é uma tela bem legal. Tem esse preto absoluto. Então quando não existe nada sendo projetado, não fica aquele preto acinzentado. Não fica o preto profundo mesmo. Porque o Pixel não se ilumina. Ele não se autoilumina nesse ponto. Então outro ponto positivo aí pra Huawei Band 7. Sigamos aqui na caixa. Bateria de longa duração. E é um ponto importante aqui. Tô fazendo essa mescla de caixa com informação. Porque eu já tô falando aqui das features do produto. Bateria de longa duração. Gente, pra quem viu o vídeo da Band 6 que eu fiz. Eu tava lá na Europa, viajando pra Portugal, Espanha. Dei uns rolês ali. Até na França eu fui. Usei a minha Band 6 lá. E ela durou. A bateria agora, ela melhorou. Ela está um pouco maior. Até porque o corpo até ela é maior. A bateria fica um pouco maior também. Entendeu? É claro que fininho. Isso não compromete a espessura aqui do produto. Como já disse, tá mais fino, né? Mas a bateria, ela melhorou. E as funções também estão mais, digamos, dinâmicas. E precisam de bateria. Porque tem aqui monitoramento de saúde contínuo. Vou explicar daqui a pouquinho sobre isso. Então, nós temos uma bateria que a Huawei aí promete até 14 dias. Até duas semanas. Por que até? Porque não quer dizer que vai ser 14 dias. Certo? Depende do seu uso. Por exemplo, com o Always On Display, que eu deixei ligado aqui. Eu vou até desligar aqui. Não sei se ele desliga. Ah, é uma coisa legal. Que eu sei se eu te comentar. Tem alguns mostradores que se você bater aqui, ele vai mudando a cor. Não são todos que fazem isso. Mas alguns fazem. E eu achei legal. Foi sem querer. A polenta relou aqui. Eu estava fazendo aqui o loopcast. Aí a polenta pulou no mim aqui e o negócio mudou de cor. Falei, que legal. Até cachorro pode mudar a cor aqui do negócio. É o cachorro. É o cachorro do Rio, viu gente? A polenta é o cachorro do Rio. Cachorra. 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 Respeita a menina. É bom respeitar, né? Voltando ao ponto que eu estava falando aqui. E quando ela está com o Always On Display ligado, que é o caso agora, aí é claro que a bateria não vai durar duas semanas, tá? Porque você tem uma tela sempre ligada. Por mais que ela gaste muito menos, vocês estão vendo aqui que neste modo aqui, ela vai gastar muito menos. Ela está só com um tracinho ali e tal. Ou seja, é muito mais o preto e uma informação que está na tela vai ficar sempre assim. Mas se você ligar, aí ele vai corresponder a essa arte. Mas eu posso escolher um outro mostrador e esse e esse Always On Display. O Always On Display não tem que ser exatamente o mesmo mostrador que está ali, tá? Você pode, inclusive, existe uma loja com mais de 4 mil mostradores à disposição. Obviamente, alguns são pagos, outros são gratuitos. E o Always On Display você vai escolher aqui na tela da própria pulseira, tá bom? Seguindo nas features aqui da caixinha, vamos voltar para ela. Então, eu já falei da bateria longa e a lá, ó. Monitoramento de batimentos cardíacos contínuo. Isso faz toda a diferença para um dispositivo de saúde. Porque a gente gosta de deixar claro, a própria fabricante, inclusive outras fabricantes também fazem isso, isso aqui não é um dispositivo médico, né? Então, é óbvio, se você tiver qualquer tipo de mal súbito, alguma coisa que esteja acontecendo com você na sua saúde, procure um médico, né? Mas é um dispositivo de tecnologia que usa inteligência artificial para monitorar a sua saúde. E nada melhor do que monitorar de forma contínua. Porque você não vai monitorar agora, passa duas, três horas. Não, continuamente monitorando o seu batimento cardíaco. E por isso que eu falei da importância de uma bateria eficiente. Porque são aí até 14 dias monitorando o seu batimento cardíaco. E claro que você pode configurar isso no seu smartphone. Lembrando que também funciona com Android e iOS. Então, você vai poder instalar o aplicativo Huawei Health ou o Saúde, né? Depende do seu sistema, ele vai ter um nome diferente aí. Mas lá dentro você pode, ó, eu quero que monitore continuamente ou não. Caso você queira deixar a sua bateria com mais longevidade, né? Aí você pode tirar o Always On Display, mas enfim. Eu entendo que por ser um dispositivo de monitoramento de saúde, isso é importante que fique ativado. Seguimos aqui na nossa querida Caixinha. Então, acabamos de falar sobre o monitoramento de batimentos cardíacos e também o sono é muito importante. É o que está aqui no meio, é lá, monitoramento de sono e usando um método científico. Por quê? O algoritmo que cada empresa... Ah, cada empresa tem um algoritmo aí que vai medindo e aí usa os dados que ela coleta durante o seu sono e cada uma te fornece um resultado. E a Huawei melhorou o seu algoritmo agora usando um método mais científico para te dar os dados do seu sono. Porque também interfere na sua saúde, né? Então, aqui a gente já falou sobre batimento cardíaco. Eu falei também da necessidade e da importância de você medir qual é a qualidade do seu sono. E vai estar trabalhando, inclusive, na hora que você está dormindo. Mas o motivo da bateria isso é bom, né? Porque ele não está parado na hora que você está dormindo. Ele está lá trabalhando, medindo na hora que você se movimenta. Ele sabe se você está em sono REM, né? Que é aquele Rapid Eye Movement. Que é quando você está num sono mais profundo ou num sono, digamos, mais raso ou até acordado. Então, ele vai juntar isso tudo com as informações que ele tem para lhe fornecer. Depois eu vou mostrar no app que isso tudo pode juntar e vai te entregar informações como stress e até, no caso, para ciclo menstrual. É muita coisa junto aí. Então, vamos seguir aqui na caixinha. O que mais que tem de função? Essa caixinha está servindo para mim como o roteiro, né? Que eu vou seguindo aqui o que ela está falando. Para mim está ótimo. E também, olha lá, monitoramento aqui da oxigenação no sangue. Gente, muito importante isso. É uma coisa que... Eu sei que o batimento cardíaco é uma coisa... Todo mundo tem que monitorar isso. Mas, às vezes, a oxigenação no sangue, a presença do oxigênio no sangue, às vezes, ela é negligenciada. O povo fala, ah, mas será que é? Tem que ver isso mesmo. E é muito importante você estar atento a isso. Porque, às vezes, o seu batimento cardíaco está bem, está bom, só que a tua oxigenação no sangue não está boa. Então, isso é algo, obviamente, que tem as fases, né? Tem gente que exagera. Nossa, se baixou de 95, corre para o hospital. Não é bem assim. Vai monitorando. Ali, ele vai te alertando e é monitoramento contínuo. Então, ele usa o sensor. Inclusive, eu tirei e vocês não viram, mas assim que você encosta com ele na sua pele e você coloca, ele já começa a medir. É automático. A partir do momento que eu tiro, ele para de medir. Então, a hora que eu colocar aqui, fechar aqui a fivela, ele vai estar medindo continuamente o meu coração e o meu batimento. O meu coração e o meu batimento é ótimo. O meu batimento cardíaco, que é o coração e a oxigenação no sangue, certo? Tirei. Para, por quê? Para não gastar bateria. Porque ele identificou que saiu do contato com a sua pele. Ele vai parar de ficar medindo continuamente, entendeu? Então, é isso. Fica alerta aos seus sinais de oxigênio no sangue para ficar dentro da média. Se essa média baixar, ele vai te alertar. E aí, sim, você toma as providências, procura um médico ou atendimento, né? E sigamos agora no meu roteiro, que é o verso da caixinha aqui. Aqui, ó. Isso eu acho um grande destaque nos aparelhos vestíveis da Huawei, que são os modos de exercício. Essa pulseira pequena, de menos de um centímetro de espessura, monitora até 96 tipos de exercícios, tá? A gente já mostrou aqui no canal Outros vestíveis, devices, smartwatches. Eu, por exemplo, vocês vão ver no app na hora que eu abrir, eu uso continuamente também o GT3, que é um smartwatch topo de linha da Huawei. Mas é muito louco, porque uma pulseira, ela tem tantos exercícios, ou pelo menos 90 e tantos por cento. Eu acho que o outro tem 107, então a diferença é bem pouca. Então você tem essa gama de exercícios monitorados numa pulseira inteligente. E, desculpa, mas eu olho pra essa pulseira, eu penso que é um relógio, porque ela tem as funções, a grande maioria das funções de um relógio inteligente, né? Ela não é, ah, só porque é uma pulseira. Não! Tem mostradores legais, always on display, tela AMOLED, monitoramento aí de exercício, monitoramento de saúde, tá tudo aqui, gente. E eu vou comentar também o que não está, pra gente ficar claro aqui o que que tá presente e o que não tá, comparando, inclusive, com o Huawei Watch Fit 2, que foi lançado recentemente pelo Huawei aqui no Brasil e tem vídeo aqui no canal por William Marchiori. Vamos seguir aqui a nossa caixinha. Então, já falei aqui dos exercícios, agora, Fast Charging. O que adianta ter uma bateria muito boa, é legal pra caramba, se demora demais pra carregar? E aqui é uma novidade dessa aqui. Ela carrega bem mais rápido do que a Band 6. Mas rápido mesmo. Tipo assim, a gente fez um teste antes da live e em 10 minutinhos carregou tipo 40%. Sabe? Então, assim, é coisa de no máximo meia hora, você tá com ela 100% carregada. No máximo, eu nem fiz aqui o teste real, quer dizer, de 0 a 100, mas é muito rápido, gente. Você nem percebe direito. Então, é aquele negócio. Você pode fazer uma viagem com essa pulseira, ficar, sei lá, 10 dias fora, que você não vai precisar nem do carregador, mas se precisar, é durante ali, ó. Vai tomar banho, trocar de roupa, carregou, tá tudo certo. Então, você nunca vai ficar sem bateria. Isso que é o mais importante, na minha opinião. Tá bom? E, por fim, a última questão aqui, que é a certificação aqui, ó, a resistência à água, que é 5 ATM. O que é isso? A gente ouve muito falar sobre IP68, IP67, que é o Ingress Protection, a proteção contra o ingresso, ou de poeira, ou de água, que é esses IPs meio a alguma coisa, né? Agora, aqui, no caso, é 5 ATM, que é uma outra classificação aí, pra, vai até 50 metros de profundidade. Você pode estar usando esse produto e, por algum motivo, você tá fazendo alguma atividade ali que você precisa mergulhar, não tem problema. Suporta até 50 metros de profundidade com a pressão da água, porque quanto mais fundo, mais pressão a água faz. Então, ela é bem seladinha aqui pra água não entrar. Lembrando que, assim, não é que é pra você, você é um mergulhador profissional, você trabalha na plataforma de petróleo, aí não é bem assim também, né? Você não vai ficar ali horas e horas ali, mas ela suporta até 50 metros, o que é muito legal, que vai resolver o problema de 99,9% das pessoas aí que vai usar. E não vai ter nenhum problema com relação a ingresso de água aqui. E lembrando que também é, digamos, a prova de água salgada, de água do mar também. Porque tem alguns smartwatches que não são, que eles são só de água doce. Aqui você pode fazer, inclusive, dentre os exercícios que estão aqui monitorados, tem canoagem, tem exercícios que são praticados como o triatlon, quando você nada em mar aberto. Então, também suporta água salgada. E antes de mostrar o que tem aqui na caixa, eu falei que eu ia comentar o que ela não tem, comparando, inclusive, com o Watch Fit 2, que foi lançado agora, que é um smartwatch, que, na verdade, é um pouquinho, um pouquinho mais largo do que essa pulseira aqui no que diz respeito à tela. Ela não tem GPS, eu sei que muita gente pergunta sobre isso, mas tem GPS. Esse modelo não tem GPS, o Watch Fit 2 tem GPS, então vai depender do que você quer, né? Ela não tem espaço de armazenamento para você colocar músicas aqui nela, por exemplo, o Watch Fit 2 tem espaço, no caso do Watch Fit 2 tem 32 GB, essa daqui não tem, mas ela pode, obviamente tocar, tem até uma configuração de controle de música que você pode usar usando o app que está no seu smartphone. Então você pode ouvir música, você pode conectar o fone de ouvido, o seu fone de ouvido Bluetooth nela e usando o seu aplicativo de música lá, não tem problema nenhum. Existe controle de música nela, entendeu? O que não existe é armazenamento. E, com relação ao NFC, ela tem, mas não tem. Na verdade, o hardware existe, só que é para uso restrito em algumas regiões aí do planeta, mas especificamente na China. Isso não é uma exclusividade da Huawei, isso acontece com outros fabricantes também, então, na verdade, o NFC também está nessa mesma condição presente no smartwatch, mas também com essas restrições de localidade. Então, o NFC considera que não tem, né? e, no caso, o GPS realmente não vai ser possível usar só ela, mas se você, por exemplo, fizer um esporte indoor, dentro da academia, isso não vai mudar nada na sua vida. Ah, não, eu quero fazer a caminhada ao ar livre, você pode ir com o seu smartphone, que vai usar o GPS do smartphone e vai medir, e vai traçar a rota que você fez. Agora, se você sair só com ela, aí não vai medir a rota. Agora sim, vamos abrir a caixinha e mostrar o que vem nela. Na verdade, não tem muito segredo, né? Vou abrir uma caixinha que já está aberta, eu fico fechando as caixinhas abertas, eu não consigo entender esse Júnior Nanete, cara, não dá para entender. Então, aqui vai a pulseira, sem muito segredo, e dentro, além do cabo, tem a papelada, manual, garantia, mas o cabinho em si, só para vocês verem aqui, é um cabinho USB tipo A, para não te dar trabalho aí, que você não tem carregador que quer USB-C, por exemplo, e o conector padrão aqui, que é magnético, que é a prova de gente meio dum-dum, então, você vai colocar aqui, ó, na hora que você vai chegar perto, colou. Ah, mas você ia pôr do jeito errado? Você ia pôr assim, por exemplo, ó, nem cola, o negócio fica meio torto, não vai. Então, só encaixa direitinho, do jeito certo. Beleza pura, caixinha fechada, e vocês estão vendo aqui embaixo, esse detalhe, porque ela roda Harmony OS, e na versão 2.0 já, então, aqui dentro, roda o sistema da Huawei, Harmony OS, então, vou colocar aqui no braço, ter volta, para mostrar para vocês, o aplicativo, que, no caso, está instalado, no, no Fold, que eu tenho aqui, mais, o GT3, da Huawei, tá, tá no, no iPhone, então, você vê que realmente funciona, aí nos dois, então, eu estou pegando aqui, o aplicativo, vocês estão vendo a tela em algum lugar aqui, estou na tela principal, né, a tela que quando você entra, é a parte de saúde, então, aqui ó, estou caminhando muito pouco, agora é meio dia e 40, e eu estou aí, com menos de 4 mil passos, porque realmente, eu, estou sedentário, essa é a verdade, e aí vocês estão vendo aqui, exercício, batimento cardíaco aqui, ó, está super alto aqui, porque eu estou falando para caramba, desbaforido, mas vocês estão vendo que ele, tem as baixas também, normal, aí tem peso, você pode medir o sono também, tudo mais, exercícios, é a outra abinha que tem aqui, e aí eu posso, ter lembretes de exercícios aí, infelizmente, não estou fazendo, não estou praticando, mas só para vocês verem aqui, definir mais tarde, aí eu posso, configurar aqui, o meu, plano de exercícios, tá bom? E, aqui, dispositivos, vocês estão vendo que o que está ativo aqui, o Huawei Band 7, que é a que está aqui no meu braço, mas, também, tem o Huawei Watch GT3, ele está cinzinho aqui, porque nesse momento, ele está desligado, ele está pareado com o iPhone, porém, é um sistema só, o mesmo app está instalado, no iOS, e no Android, e ele comporta, as informações, então, ele vai medindo, depende do dia, ele vai me dando, a informação aqui, e aqui, a minha conta, então, vocês estão vendo aí, relatórios semanais, meus planos, conquistas, então, tem todas as informações necessárias aí, para você, medir a sua saúde, e tudo mais, agora, o que eu quero mostrar para vocês, é isso aqui, eu vou entrar aqui em dispositivos, e mostrar as configurações, que isso aqui é muito legal, nessa tela aí, você está vendo a bateria, como é que está agora, então, eu estou com o Always On Display ligado, como vocês viram, então, está gastando um pouco mais de bateria, então, um dia e meio aí, ontem, usou 15%, então, hoje, já usou mais 5%, então, está sendo aí, entre, entre 13% e 15% por dia, por conta, das coisas que eu estou ativando, então, no meu uso, na minha experiência, ele vai dar o que? De 8 a 10 dias, nessa minha experiência aqui, aí, desligando, Always On Display, alguns sensores, aí, chega até, há 14 dias, então, a gente está aqui, com os passos que a gente já, já falou, mostradores do relógio, então, a gente tem alguns aqui, ó, que alguns já estão, digamos, incluídos aqui, né, no, no, no sistema, e outros não, olha lá, internet aqui está muito boa, parabéns aí, internet, agora sim, aqui, tem alguns recomendados, tá lá, aí, esses aqui são pagos, lembrando que tem alguns gratuitos, e tem os meus, aqui, se você for em meu, aí tem o que eu estou usando aqui, que vocês estão vendo, alguns são interativos, você pode mudar de cor, como eu já mostrei, esse primeirinho que está aqui é o Gallery, você pode pôr uma foto da sua galeria, enfim, esses são os que eu tenho instalados aqui, e aí você tem histórico de compras, favoritos, se você tiver algum, algum cupom, então, aqui é onde você vai fazer, essa configuração, tá bom? Voltando aqui, ó, a gente tem outras configurações, que é monitoramento, você vai escolher lá, Huawei True Sleep, aliás, a Huawei, ela tem esse nome, essa, essa, como se fosse essa marca, True, então, para o sono, True Sleep, tá? Para o esporte, medição aí desses exercícios, True Sport, então, tem vários aí, e eu comentei aqui, por exemplo, do stress, ela vai juntar informações, para te fornecer, um relatório de stress também, o mesmo vale para ciclo menstrual, eu achei muito louco isso, porque ela pega os seus batimentos cardíacos, informação do sistema, também a temperatura da pele, não é que tem um termômetro, mas ali deve saber como é que, não sei como é que é isso, mas temperatura da pele, batimentos cardíacos, oxigenação do sangue, e também como é que é o sono, para ele fazer um cálculo, o algoritmo faz um cálculo, e pode prever a questão do ciclo menstrual, muito útil também, além de você também pôr, você também pode inserir informações, manualmente, para ele entender também, como é que é o ciclo menstrual, da pessoa e tudo mais, achei bem legal, então, nessa tela aí, você pode ter lembrante de atividade, o All Way to Sleep, ativado, então, ele está medindo o sono o tempo todo, monitoramento contínuo de frequência, cardíaca, ativado também, o de stress meu, está desativado, está vendo aqui, eu posso ativar se eu quiser, o teste de stress, e o automático também, olha aqui, o meu monitoramento de oxigênio no sangue, está desativado, eu não tinha visto, vou ativar, então, você pode ativar, ele vai explicar como é que vai ficar no seu braço, então, aqui, é a questão de monitoramento de saúde, notificação, aqui, você vai escolher os apps que você quer ser notificado, ah, notifica o WhatsApp, notifica, se você escolher aqui, notifica, ah, notifica, notifica, é só você escolher aqui, tá, então, você pode ser notificado do que você quiser, é apenas configurar aqui, que ele vai falar com o seu, o seu smartphone, alarme, relatório, aí, tudo aqui, você pode, é, com calma, olhar, mas isso aqui é mais, configurações um pouco mais pessoais, tá bom, e tem mais configurações aqui do dispositivo, como eu falei, controle de reprodução de música, é legal aqui, lembrete de conexão do Bluetooth, isso aqui é importante, você se distancia do seu smartphone, ou de alguma coisa que você estava conectado, ele vai te lembrar, fone de ouvido também, por exemplo, levantar para despertar, você faz assim, você vai poder, ele vai despertar a tela, enfim, esse tipo de configuração, para terminar aqui, nós temos restauração de configurações de fábrica, normal, a atualização de firmware, já tem uma aqui prontinha, para eu instalar, ajuda e informações do dispositivo, gente, é isso, eu acho que eu falei todas as funções aqui do aparelho, acho que eu já dei para vocês uma, mais ou menos um overview, aí, de, de tudo que eu, obviamente, estou a um dia e meio só com essa pulseira, mas conheço bem a linha de produtos da Huawei, já usei vários produtos, estou achando muito legal, eu tenho a sensação que eu estou com um relógio pequeno e leve, não tenho sensação de uma pulseira, o que é legal, porque eu tenho as funções aqui que eu quero, eu tenho as funções que são importantes para mim, por exemplo, e aí eu vou conseguindo aqui monitorar, e um último lembrete também, que ele não tem, que ela não tem no caso, estou falando dele, que estou achando que é um relógio mesmo, não tem alto-falante, que é uma função que é um pouco mais premium, que está presente em alguns smartphones, smartphones não, smartwatches da Huawei, que eu já falei, o GT3 tem, por exemplo, mas o Watch Fit 2 também tem, só que aqui você não vai poder atender a ligação por áudio, até porque seria um pouco difícil colocar um speakerzinho assim, num corpinho tão fininho, então é isso, só para ficar claro, tirando GPS, NFC e alto-falante, o resto tem tudo que o outro irmão aí, o Watch Fit 2 tem, além de ser menor, além de ter uma bateria boa demais, além de ser mais fininha, enfim, muitas qualidades que na minha opinião, realmente valem a pena, além do preço ser mais barato, por falar do preço, vamos falar que está em promoção de lançamento, ele está disponível, nessas lojas que vocês estão vendo aqui embaixo, e também na descrição do vídeo, são as lojas parceiras da Huawei, com o preço promocional, até o dia 14 de agosto, a promoção começou no dia 27 de julho, vai até o dia 14 de agosto, preço normal, R$ 399, preço da promoção, até o dia 14 de agosto, é R$ 349, R$ 349, cada vez está melhorando, a Huawei está lançando cada vez mais barato, com novidades, e lembrando que quem participou da live, quem estava na live, teve um cupom lá de 10% de desconto, é por isso que eu falo, acompanhe as lives do Loop Infinito, se você acompanhar as lives do Loop, você vai sair na vantagem aí, porque você vai ter muitos descontos, e só que eles são temporários, até meia noite, acabou, acabou, depois vira abóbora, tá bom? É isso, esse então foi o vídeo aqui, esse overview, essa minha experiência, com o Huawei bem de 7, o que você achou do produto, o que você achou dessas funções, esse monte de coisa que eu falei aqui, falo pra caramba, comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião, e deixa o like, que com o like, a gente cresce aqui nessa plataforma, de meu Deus, a gente precisa crescer aqui, né gente, então o seu like é gratuito, e ajuda muito a gente, se não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, se já for inscrito no canal, clica no sininho, e escolha todos, pra ser notificado de todos, os vídeos que nós postamos aqui no canal, tá bom? A gente se vê, nesses vídeos, seus maracabates, um abraço, e até lá.